Vamos falar agora também pra você, papai, mamãe, que tá esperando aí a convocação do seu filho pra creche. Aliás, uma nova lista já saiu e você acompanha aqui na tela do JR23. A lista para creches, né, foi anunciada e vamos lá. Convocação, 600 crianças e a lista você pode conferir no www.franca.sp.gov.br. Sim, a educação infantil, berçário, primeira a segunda fase da pré-escola, com matrículas até a quinta-feira, 9 de fevereiro, ao meio-dia, viu, Samuel Sintra? Então o pessoal tem que correr, não pode perder esse prazo não. Quinta-feira, são poucos dias ainda que faltam, até o horário do meio-dia pra poder fazer a matrícula. Pois é, e tem os documentos, né, vamos lá com os documentos necessários. Certidão de nascimento ao CPF da criança, comprovante de endereço, comprovante de renda dos moradores da casa, né, todo mundo. O CPF da mãe ou dos responsáveis e no caso da educação especial é preciso apresentar o laudo médico também.